Olá pessoal, eu não queria fazer esse vídeo. Eu estou sendo obrigado a fazer, porque eu estou indignado com tanta criança mimada no jogo. Tanta criança que não tem nada na vida, e fica falando merda para as pessoas. Galera, eu estava de boa no grau, até que eu recebi essa mensagem. Lixoou. Depois que essa criança enviou essa mensagem, eu respondi, um bicho reconhece o outro. Uau, essa foi a melhor resposta. Acho que deveria ter aquela música de Tug Life. Enfim, depois a criança enviou outra mensagem. Que de nuvem? Não passa de um nuvem. Então, eu respondi novamente. Um, reconhece o outro. E depois a criança não respondeu mais nada. Daí, eu perguntei se ela parou de enviar mensagens. A criança respondeu isso. Parei sim. Por que não compensa falar com lixo? Então, eu perguntei o porquê dela estar me dizendo essas coisas. Deixe-me dizer uma coisa cara. Você é um inútil que só está aqui. Por causa que você emprestou a conta para uma garota. E no final, pegou o seu malandro. Coitada dela. Devia estar chorando de tanto esforço perdido. E depois dessa mensagem, ela me bloqueou. Essa criança estava com medo de ver a resposta. KKKKu Kiko Bom galera. Essa garota, que eu emprestei a conta, ela nunca existiu. Isso foi nessa época, que eu editei o meu upload de garota. E comecei a usar como se fosse uma garota. Eu usava esse upload, para ver como as pessoas, tratavam os jogadores de sexos diferentes. Já que uns me tratavam de um jeito. E quando eu comecei a usar o upload de garota, eles me tratavam de outro jeito. Bom. Como eu não podia mais enviar mensagens, por que ela me bloqueou? Eu fui na minha outra conta, lá no Graal Classic. Para responder ela. Eu falei bastante coisa para ela. Mas o mais importante que eu falei, foi isso. Você nem sabe da minha conta. Você está de parabéns. Muito parabéns mesmo. Sei lá porque você me bloqueou. Acho que deve ser porque você é uma criancinha que tem inveja dos outros. Essa é a verdade. Você é uma kid. Entendeu kid? Agora vou te bloquear, porque não vale a pena conversar com o kid. Ah. E caso não saiba, a Annie era eu o tempo todo. Ela nunca existiu. Eu falei aquilo para enganar. E pelo jeito enganei um kid como você. Bom. Depois de um tempo. A criança respondeu. Mas respondeu em outra conta. E olha o horário que essa criancinha mandou mensagem. 3 da madrugada. Hora em que uma criancinha deveria estar dormindo. Bom. Vejam o que ela mandou. Acha que sou o kid. Tá enganado meu amigo. Sou uma adolescente. Ao contrário de você, que é um adulto, que ainda joga um joguinho desses. Agora você me diz inveja. Como eu vou ter inveja de uma pessoa como você, que deveria estar trabalhado. Mas não. Está perdendo tempo né. Bom. Caso você não saiba. Em 3 anos vou terminar o ensino médio e começar a trabalhar. Acha que eu não penso na vida? E sim. Eu amo esse jogo. E sempre vou jogar ele. Esse jogo é parte da minha vida. E eu não vou parar de jogar por causa de uma criança como você. E sim. Você tem inveja de mim. E já que você falou, que é uma adolescente. Por qual motivo você, está agindo como uma criança? Você pra mim é um lixo. Que nem faz pecar. Além do mais, que eu saiba, a Annie não era você. Sabe por quê? Porque ela era educada, e fazia muito pecar, banco, etc. Ao contrário de você, que retirou todo o suor dela, seu miserável. Não passa de um lixo. Isso mesmo. Eu não faço mais pecar, nem vou em bases muito. E caso você não saiba, a Annie era eu o tempo todo. Se você está falando que sou um lixo. A Annie também é um lixo, assim como você. Já que o lixo, reconhece o outro. Agora vou me despedir, porque, quem ri por último, ri melhor. Ha 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 ha. Nunca comemore antes da vitória, está me ouvindo? Moleque, você não passa de um moleque. Escroto, eu tenho nojo de gente como você. A Annie era mais humilde. Não se amostrava muito, seu retardado. Akakaku Kiko, essa foi boa. Bom, nesse vídeo, ficou bem claro que você está sendo uma criancinha. E como eu não quero mais discutir com uma criancinha. Eu só vou falar. Foda-se. 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 Foda-se.